Obrigado, Pastor Max. A paz do Senhor a todos aqui no estúdio. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre sete características que mostram que você ainda não saiu do leitinho espiritual. Eu vou fazer uma análise aqui, você vai ouvir aí na sua casa, vai escutar a mensagem, e aí você vai fazer uma introspecção para ver se você realmente, vamos dizer assim, ainda está no leitinho ou você já está no alimento mais forte. Hebreus capítulo 5, verso 12, 14 diz assim, Porque havendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, provavelmente Paulo aqui em Hebreus, ele exorta os irmãos a estarem maduros e a saírem do leitinho, porque nós sabemos muito bem que quem necessita de leitinho é um bebê. O bebê sim usa leitinho, o bebê se alimenta apenas de leitinho. Mas imaginemos um adulto que só toma papinha, só se alimenta de leitinho. Obviamente que esse adulto vai ser uma pessoa definhada pela falta de nutrientes, porque o leite é para uma faixa etária de idade. Agora, depois que essa faixa etária de idade passa, há uma necessidade do crescimento, da desenvoltura desse crente. Por isso a importância desse crescimento. Eu separei aqui sete questões que mostram quando a pessoa não está crescendo adequadamente, ela está no leitinho. Primeira questão que eu coloquei aqui, as práticas, veja, preste atenção, as práticas espirituais daquele que está no leitinho não fazem parte do seu dia a dia. Essa é a primeira característica de quem não cresceu ainda espiritualmente. Ele não vive uma prática espiritual diária. Ele não lê a Bíblia diariamente, ele não ora diariamente, ele não medita na palavra diariamente. Ele é aquele crente que vai na igreja e quando o pastor manda abrir a Bíblia, com muita dificuldade, ele abre a Bíblia. Isso se ele achar o livro, se não for um abacuque. O pastor falou, uma vez eu estava numa igreja, num compartimento lá que eles separaram para obreiros, e o pastor mandou abrir em abacuque. Aí eu percebi que o irmão de trás, o obreiro, estava aberto em salmos. Aí eu, querendo ajudá-lo, olhei para trás e disse, irmão, é abacuque. Ele, muito obrigado. E eu peguei minha Bíblia e continuei, comecei a ler minha Bíblia. Mas aí eu percebi que estava em salmos ainda. Aí eu voltei para o irmão, ele não me ouviu. Ele falou, irmão, é abacuque. Ele falou, eu sei, é que eu não achei. Então, veja, era um obreiro, estava lá no banco dos obreiros, não sabia achar abacuque, não sabia manusear a Bíblia. Então, não tem prática espiritual de ler a Bíblia. Em Mateus 26, 16, Jesus reclama com seus discípulos e diz assim, não pudestes vigiar comigo pelo menos uma hora? Uma horinha do dia, você não pode tirar para mim? Jesus está reclamando. Então, meu querido, para você evoluir espiritualmente, para você crescer na graça e no conhecimento, há uma necessidade de você tirar um período de cada dia. Não é um dia na semana, como fazem algumas seitas, né? Só naquele dia eles são crentes, só naquele dia eles vão para a igreja, só naquele dia eles estudam a Bíblia. Não, é todos os dias. Então, tire um tempo, esteja na presença de Deus. A segunda característica de quem está ainda no leitinho espiritual é que não acha que precisa de mudanças de comportamento. Essa pessoa, ela entende que está bom. Eu gostava de um amigo meu, e gosto, aliás, de um amigo meu, que toda vez que eu encontro com ele, eu pergunto, como vai fulano, tudo bem? E ele me responde, melhorando. E um dia eu perguntei, por que melhorando? E ele respondeu, porque crente está sempre melhorando, até chegar à estatura de varão perfeito. Então, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a Pedro 3,18. E por isso que nós não devemos estar contentes com o nosso sistema comportamental, porque em algumas questões nós precisamos melhorar ainda, e nós devemos prosseguir para o alvo da soberana vocação. Então, temos que melhorar sempre. Quem acha que está bom, bom não está. A terceira questão que nós observamos aqui é que, geralmente, quem está no leitinho espiritual quer ser o centro das atenções. É aquela pessoa que tem carência de ser o centro das atenções. Se o pastor não fala bom dia para ela, ou boa noite para ela, ou a paz do Senhor para ela, pronto, ela fica emburradinha. Então, tem pessoas que não desenvolvem-se, porque quer viver na atenção. Ele canta para chamar a atenção, ele evangeliza para chamar a atenção, ele louva para chamar a atenção. E em João 3,30, está escrito uma frase fantástica. É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua, disse João. E é verdade, é necessário que Jesus cresça. Jesus tem que ser o centro das atenções da nossa vida, não nós mesmos. Uma quarta questão aqui que nós observamos, de quem ainda está vivendo, digamos assim, no leitinho espiritual, é que essas pessoas aderem facilmente às modinhas do mundo. Facilmente coloca o mundo para dentro de casa. Facilmente se envolve nas coisas mundanas. E nós não devemos, irmãos, nos envolver com as coisas mundanas. Na primeira de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós, cristãos, não temos nada a ver com o mundo. O mundo não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo, não é o nosso propósito. Então, meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo, que você possa ter uma vida espiritual elevada e não aceitar o mundanismo na sua vida. Quinta questão que eu observo agora, e é muito interessante, é que geralmente quem vive no leitinho chora por qualquer coisinha. É igual aquela criancinha, que qualquer viradinha que você dá nele na caminha, ele começa a chorar. Em Êxodo 14, 15, quando Moisés estava diante de um grave problema, exército inimigo atrás, montanhas do lado e o mar vermelho na frente, disse Jeová a Moisés, Por que clamas a mim, Moisés? Fala aos filhos de Israel que marchem. Então Deus chama Moisés diante daquele sofrimento todo e dá uma exortação em Moisés e diz assim, Olha, confia em mim, confia em mim. Apesar de tudo estar negativo, apesar de tudo estar contrário a você, apesar de todas as forças serem inimigas e virem contra você, diga ao povo que marchem, porque eu sou Deus, eu posso abrir as portas fechadas, eu posso resolver os problemas insolúveis, eu sou Deus. Então, a palavra do Senhor nos orienta a no lugar de ficar choramingando, levantar a nossa cabeça, confiar nesse Deus maravilhoso e tocar a vida, porque sempre no final dá certo, porque Jesus está conosco. Uma sexta observação que aqui coloco, quem vive no leitinho espiritual não gosta de disciplina que vem do Senhor. Geralmente, quando a palavra vem dura, vem forte, vem ungida ali no púlpito, quem está no leitinho espiritual fala assim, Ah, que pena que o irmão fulano faltou. Essa mensagem estaria certinho para ele. Não, querido. A mensagem, a disciplina do Senhor é para você, é para mim, é para nós. Deus ama, Deus ama e por isso ele corrige. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama. Então, se a palavra de Deus vem dura, vem forte, às vezes você não gostou daquele sermão do pastor, mas lembre-se, aquele sermão é que vai te manter de pé. Então, fique firme, aguente firme, suporte firmemente, porque Deus quer corrigir você, quer colocar você no caminho da perfeição, quer colocar você no caminho da graça, quer colocar você no caminho da unção de Deus. Então, aceite a correção. E por fim, encerro com essa observação, quem está no leitinho espiritual só gosta dos benefícios, mas nunca da responsabilidade. Aconteceu isso em João capítulo 6. Jesus multiplicar os pães, o povo comeu, quando Jesus chamou o povo para o compromisso com ele, o pessoal foi embora. E aí Jesus pergunta também aos doze, quereis vós também retirar-vos? João 6, 67. Então, o cristão maduro, ele é responsável, ele não quer apenas os benefícios de Deus, ele quer o Deus dos benefícios, ele quer o Deus das bênçãos. E se a bênção não acontecer, como está lá em Abacuque, ainda que a vide não floresça, ainda que o gado negue sua cria, contudo, bendirei o nome do Senhor. Então, a responsabilidade está intrínseca na vida de um crente espiritual, de um crente maduro. Por isso, nós não queremos apenas os benefícios de Deus, nós queremos as nossas responsabilidades. termino com o primeiro de Pedro 2, 2, que diz assim, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vos vá descrescendo. Vos vá descrescendo. Então, cresça, meu irmão. Nesta manhã, a palavra do Senhor nos exorta a crescermos na graça, a crescermos no conhecimento, a sairmos desta vida infrutífera, improdutiva. Quanto tempo dentro da igreja, quanto tempo orando, quanto tempo indo ali, mas nada produtivo, nada producente, nada criativo, nada que eleve o sentimento espiritual. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, que esta palavra possa ter falado ao teu coração, e que você possa crescer, que você possa se desenvolver, e que você possa ser uma bênção na mão do Deus Todo-Poderoso. Chegue perto do rádio. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus, dá crescimento espiritual para o teu povo. Dá crescimento espiritual para o teu filho, para a tua filha. E que ele possa sair do leitinho. E que ele possa experimentar coisas grandes no teu reino. Coisas maravilhosas que o Senhor tem para os teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, focarmos no alvo que é Cristo. Nosso alvo não é o homem, o nosso alvo é Jesus. E é por isso que o nosso foco está em Deus. Ó Pai querido, que o Senhor possa trabalhar o coração dos nossos ouvintes. e que haja maturidade espiritual, haja vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém.